Pra manter a forma física, é preciso alimentação saudável também, com frutas, verduras. E a gente vai saber como estão os preços desses produtos lá na Seasa, no Recife, com o Ronan Tardim. Ronan, eu sei que você tá sempre bem, bem com a vida, bem com o corpo, bem com a autoestima. Agora, fruta e verdura, você vai comprar aí hoje pra dar uma melhorada na dieta? Vou comprar sim, Mira. Me chamou de gordinho, viu? Não, pelo contrário, tá em forma. Mira, eu vou comprar sim, porque a geladeira lá em casa tá vazia, vazia. Você já comprou, Mira? Fez compra no fim de semana da sua feira? E se eu disser que sim, você vai acreditar? Ontem mesmo. Ah, beleza. Vou passar lá na sua casa, então não vou nem precisar pra comprar. Valeu? Passo lá. Quem tá fazendo a feira aqui é a dona Conceição. Tudo bem, dona Conceição? Tudo bem. Comprei o quê? Comprei mamão, abacaxi. Tá no preço bom? Tá, tá ótimo. Só não gostou do preço? Gostei. Então tá certo. Continua a feira aí, dona Conceição. Vamos conversar aqui com quem vende na Seasa. Como é que é o nome do senhor? Bom dia. Zé Diana, bom dia. Bom nome? Zé Diana. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui? 20 anos. 20 anos. O senhor vende o quê aqui? Cenoura. Cenoura tá aqui do lado, ó. A cenoura aí. Como é que tá a cenoura? Tá bonita, hein? Cenoura, pimentão. Cenoura tá barato ou a cenoura deu uma subida? A cenoura deu uma quedazinha, mas tá pra aumentar de novo. Pra falta d'água. É, né? Tá vindo de Minas Gerais. Tá vindo de Minas Gerais. Quanto tá? Tá 30 reais, tá 25 reais ou 30 a caixa. A caixa, né? É. E unidade de quilo é 2 reais. 2 reais. Mas já foi mais barato? É mais barato, mas a tendência é aumentar agora. A seca, né? É. Tá certo, então. 4, 5 meses que pode cair. Se continuar a chuva. Boas vendas pra você. Eu vou começar com o Paulo de Taço, diretor operacional do Seasso. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem. Tá acontecendo alguns produtos que estão mais caros, né? É, com certeza. As autotriculas estão bastante caras, em função da grande seca que tem no Nordeste e contra a partida também algumas chuvas no Sul e Sudeste do país que elevaram os preços desses produtos. Por exemplo, aqui o girimum. O girimum, eu fiquei sabendo que tá bom pra negociar o girimum. O girimum tá no preço bom? O girimum tá no preço bom, que tá em plena safra, né? Vai até janeiro com uma safra boa. Agora isso aqui, pessoal de casa, tá caro pra chuchu. Eu quero saber por que o chuchu tá caro, Paulo? A seca. Infelizmente, ela faz parte do rol dos produtos que padece com a seca. Quanto que tá o chuchu? Hoje o chuchu, ele tá 200% mais caro do que o ano passado. 200% mais caro? Tá saindo quanto a unidade? Ele tá saindo a 24 centavos a unidade dele. Pois é. Tem mais o que que subiu o preço aqui? As raízes estão bastante caras também. A raiz, né? A macaxeira subiu 100%. E a cará? O cará também subiu 170%. E pro outro lado da banana, nós temos 100% de aumento da banana. A banana subiu tanto assim? 100%. Também gostamos da seca. Não pode dizer que tá preço banana também, não? Não, com certeza que não. Mas aqui, qual o consumidor que não pode ficar sem a feira em casa? Ele faz o que? Dá uma negociada? Dá uma negociada, pesquisar. Sabemos depois que a CEASA, pelo centro de distribuição, os preços são melhores aqui. Então, com uma grande concorrência aqui, a grande oferta, apesar da seca e das chuvas, a gente aqui encontra o preço mais barato. Então, tá joia. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação aqui no Bom Dia em Pernambuco. Primeiro, vou fazer a minha feirinha agora, assim. Eu tava brincando, viu? Eu sou pirangueiro, não. Um abraço. Tá certo, Ronan. Bom dia pra você.